E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês louco da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque o assunto que eu vou falar com vocês aqui hoje é sobre a moto nova aqui do canal. A moto nova que, mano, tá chegando por sinal, né rapaziada? A moto nova logo, logo tá aí. E o negócio é o seguinte, né? Pra quem é novo e ainda não sabe certinho, o canal tem uma meta de inscritos em que a cada um milhão de inscritos a gente acaba pegando e colocando uma moto nova aqui no canal. Pra quem é novo, essa XJ6 aqui, ela não faz parte dessas metas aí. Essa XJ foi a XJ que a gente começou o canal e ela não vai ser trocada em nenhuma meta de inscritos. Nenhuma! A próxima moto, em 12 bilhões de inscritos, vai ser uma moto que a gente vai escolher, né? E ela tá chegando, falta pouco aí pra dar a meta, rapaziada. Falta pouquinho e as dúvidas tão muito grandes, mano. Tão muito grandes porque apareceram vários tipos de moto aí que a gente tá na dúvida. A mulher colocou a mão no ouvido, tampa mesmo. E, mano, a dúvida tá muito grande porque tá chegando, o canal tá atingindo, se eu não me engano, falta cento e pouquinhos mil inscritos só. Cento e poucos mil, mano, é muito pouco comparado ao tamanho do canal. Eu acredito que em menos de um mês a gente consegue bater isso, mano. Em menos de um mês, até final do mês de abril, tá ligado? Até final do mês de abril, o canal já bateu 12 milhões, já passou. O Insta já vai ter pegado 1.700.000, bagulho louco, enfim. Falando nisso, se você não me segue lá no Instagram, já vai lá no meu Instagram, que é aqui, ó, Mike Moraes. Me segue lá, pra você não perder nada aí, ó, do que que eu tô postando, tá ligado? Pra você ficar ligadão aí, que é pra você não perder nada. E, mano, uma das motos que, tipo assim, que tá muito na vista, assim, dessa meta é a nova CB1000, rapaziada. Nova CB1000, só que, pô, né, a nova CB1000, mano, só tem zera, né? Só tem zera e ela tá custando uma bagatela aí de 64 mil reais. 64 mil, pera o cortinho. Adoro fazer isso, entendeu? E outra moto que tá forte na concorrência é a Tiger, né? Tal da Tiger. Pra quem conhece a Tiger aí, bem famosa aí na música, né? E é mó tona também, mano, mó tona. E ela vai lembrar muito a... a R1200, né? Eu tô pensando aqui em fazer um vídeo testando uma F800, uma F850. É... tem um amigo meu que falou que tem uma F850 e eu nem sabia, mano. Então, de repente, eu tô pensando em pedir pra ele pra nós fazer um teste. O que que vocês acham, rapaziada? Que, de repente, a F850 pode ser a próxima moto também. É uma moto que a gente não teve, né? Mas teve a R1200. Talvez pegar uma F850, a moto vai ser mais fraca, vai. Mas, né, mas pelo menos... é diferente. A intenção é aproveitar a vida, gente. Curtir várias motos, entendeu? Andar com vários tipos de moto diferente. Porque se for pra cada vez andar na mais short, só me faltava agora o HP4 e o H2R, tá ligado? Porque a Hayabusa eu já andei. S1000 eu já tive uma. R1200 eu também tive uma. Então fica complicado. Esticadinha aqui de leve. Rapaz do céu! Chega a fechar a viseira sozinha, vocês viram? Escutou o barulho? A viseira fechando sozinha. XJ, XJ, mano. Mano, esse negócio aí dos 12 milhões de inscritos é um negócio doido, né? Será que eu vou falar a verdade pra vocês? Eu abri aqui, na sinceridade mesmo. Eu tô muito mais ansioso pela Today, mano. Pela Today. Porque a Today tá chegando. Logo, logo ela tá em casa. E, mano, ela tá vindo fuçadona, velho. Com 350 cilindradas. Só Deus sabe quantos cavalos vai dar na roda o trem. E diz que ela pode tá pegando até 200 km por hora. Mano, eu tô de cara com a Today, velho. Porque, tipo assim, eu vou confessar. A primeira vez que eu mandei fazer o motor dela, que eu comprei o motor de estrada, Eu falei, ah, isso aqui vai dar uma bosta, fi. Para. Vai ficar uma bosta. Eu tenho R1200, aí se viu, você acha que eu vou sentir que a moto ficou forte? Né? Então eu peguei a Today lá no Lucão. Um pouco, meio assim, velho. Ah, mano. Não vai dar tanta diferença. Pô, é uma Today, né, velho? É uma Today. E... Mano, o Lucão preparou. Deixou o bagulho e pica, velho. Deixou o bagulho e pica. Deixou o bagulho e bom. Deixou bom, rapaziada. Deu que estraguei a moto. Aí, mano. Não estranhei tanto. Falei, tá mais fortinha que o normal, né? Mas agora vendo os vídeos lá, rapaziada. Vendo que eles estão fazendo nesse projetinho aí, tudo certinho. Mano, eu tô ficando meio que assustadão com a Today. É sério. Tô ficando assustadão. Porque, mano, ela tá ficando muito monstra, rapaziada. Tá ficando muito monstra. 350 cilindradas. E não vai ser a moto nova aqui do canal, né? Eu pensei em 12 milhões de inscritos. De repente, às vezes, é alguma coisa nova, né? Tipo, sei lá, um carro de drift. Outra coisa. Mas, a princípio, o que tá valendo aí na vez mesmo vai ser a moto nova, né, mano? Não vamos inventar muita coisa. Senão não vai acabar dando muito certo. Não sei. Carro de drift é... É mais caro. Apesar que, mano, carro de drift eu tinha achado um carro de drift. Uma BMW. Não lembro agora qual modelo que era. Eu sei que ela tinha um motor 3.0 V6. Tração traseira, freio de mão já preparado pra drift. E embreagem também. 26 mil. É o preço de uma Tiger preta, louco. Barato, se for ver, mano. E ainda é documentado, podia andar na rua, né, mano? Só que eu não sei. O problema é que aqui em Londrina não tem muito lugar pra andar, né? É... Embalmear e Camboriú, que tem bastante lugar. Tem pista e tal. Pra prender lá é bem legal. Mas aqui não tem, mano. Tem um autódromo ali. Só que o autódromo não é feito pra drift. É um autódromo pra alta velocidade. Então é uma curva ou outra. Só que dá pra puxar. E mesmo assim, tem que tomar cuidado. Não é pra iniciante. Sei lá. Vai chicar dia? Vai chicar dia? Porque a moto nova tá chegando. A moto nova tá chegando, tiozão. Tá chegando, filho. Chicar dia, vai. Ai, rapaz do céu. Mano, tomar cuidado nessa escadinha da XJ. Porque a bicha é braba. Ela pega o embalo aí, rapaziada. Pra romper uma... Uma curva de ninho. Uma tartaruga de XJ embalada. É perigoso, hein, mano? E uma vez eu rompei lá em São Paulo. Quase morri. Voei da moto. Fiquei com ponta cabeça quase. Loucura, Paulo. XJ. Não, XJ. É, XJ. Não vou te abandonar. Teve gente aí, mano, que tava bravo já nos comentários. Falando, não. Você vai vender a XJ? Vou me descrever, rapaziada. Não vende a XJ. E o Corvette também não, mano. Entendeu? O Corvette também não. Eu fiz um vídeo que eu troquei pelo Corvette pelo TT. Mas pra andar. Pra andar. Não troquei, não. Ai, meu Deus. Foi só pra andar, rapaziada. Só pra andar, tá ligado? E aí o carro tá comigo, né? O Corvetão tá comigo, é lógico. Trocar no TT? Eu acho que não, rapaziada. Eu acho massa o TT, mano. Mas... Abandonar o Corvette pelo TT, não. Se fosse pra ter um TT e um Corvette, eu teria numa boa. Porque o TT é um carro massa, mano. Eu amo o carro da Audi. Eu acho os carros da Audi muito top, tá ligado? Só que... Sei lá, né? Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Qual moto que vocês acham que tem que ser essa de 12 milhões aí? Olha. Eita, pipoca. Já estralando. Sabe o que eu pensei? Só que eu não sei nem se vende, mano. Eu vi um... 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 Um minicarro com motor de Hornet no YouTube. Um minicarro, tá ligado? Se eu não me engano, o canal era TDS, cara. Eu queria saber se o cara vende, né, mano? Apesar se ele vende desse. Aí eu compravam, hein? Comprar um minicarro com motor de Hornet. Pra 12 milhões de inscritos. Vocês iam pirar, hein, rapaziada? Era uma boa, né, mano? Só que eu não sei, tá ligado? Se tem pra vender. Como que dá isso aí, sabe? O que que dá bom nisso aí. O XJ tem que trocar a bateria dela. Mano, tá um rolo essa moto aqui. Essa bateria dela tem dia que liga, tem dia que não liga. Tem dia que liga, tem dia que não liga. Uma cortezinha no viaduto, mas não pode negar, né? O cortezinha no viaduto, mas não consegue ficar sem... É um, é dois, é três e... Nossa! Tá, pega! É, ô, corte, hein? Ele cortão no viaduto. Não tem igual. O moto entrou na reserva. Entrou na reserva. Vou colocar uma... A gasolina pode aqui, vai ver se aumenta os pipocos no escape. Isso dá aquela aumentada, né, rapaziada? Mano, 12 milhões de inscritos, hein, rapaziada? A questão é... Será que chega nesse próximo mês mesmo? Às vezes o canal pode voar e chegar em 15 dias, né? Ou então, às vezes, o canal pode atrasar e chegar em dois meses. Do jeito que tá indo, eu também não duvido nada de atrasar, né, rapaziada? Não tá dando pra fazer nada. Não tô conseguindo comprar nada. Eu preciso envelopar o Uno. As lojas que fazem isso, tá tudo fechada. Mano, tem várias coisas aí que eu tô tentando fazer e eu não tô conseguindo. Ó, CBR 600. Várias coisas aí que eu tô tentando fazer e não tô conseguindo, tá ligado? Então, não vejo a hora aí, mano. Dá, 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 dá... Tempo ruim passar e as coisas voltar aí ao normal, tá ligado? Logo, logo as coisas voltam ao normal. Se Deus quiser. E aí, ó... Toma, Norinha. Bonita CBR, hein, mano? Top! 12 milhões logo, logo. 12 milhões logo, logo, hein, tio? Quem diria, hein, rapaziada? Quem diria, hein? 12 milhões? Pensar que um dia não vai poder chegar a 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22. Quando chegar a 21 milhão, a festa tem que ser grande. Tem que ser pra todo mundo. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês aí é muito importante. Botar de olho aí nos comentários. Então, deixa aqui embaixo. Por hoje, é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu e fui!